Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos num modo diferente, né? Deixar aqui no gravado, gratidão. Desde já gostaria de pedir a você, você que não é inscrito aqui, aqui é pra me marcar os minutos, tá gente? Mas não precisa ver muito não, é assim. Eu tenho 33 minutos pra falar sobre algo muito edificante em nossas vidas, algo que vem nos dar libertação, salvação, que vem trazer o amor, tá? Então desde já gostaria de te pedir, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa entender que você está agora aí do outro lado nos acompanhando. Deixe também aquele like, se for, do seu coração, do seu agrado. Amém? E desde já eu gostaria de falar para todos vocês que estão aqui, sobre o amor de Cristo Jesus. Todas as noites eu estou falando sobre, eu vim falando, eu deixo sempre no gravado, né? Mas pelo fato de ser domingo, eu coloco no domingo sempre pelo horário assim mais às 22 horas, tá, gente? Porque eu não faço às zero horas, não porque são poucas, as pessoas me pediram, ah, muda o horário no domingo. Nós temos que levantar cedo, chegamos da igreja, e muitos já estão saindo da igreja, estão chegando em casa já, vai descansar, porque temos trabalho, né? segunda-feira, chegando aí, e para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para agradecer esse amor, para agradecer por tudo a Ele. Então, desde já, eu gostaria de deixar essa palavra aqui com vocês, que se encontra no livro de Josué, tá, no capítulo 22, no versículo, no capítulo 22, do versículo 10, 34. E eu gostaria de frisar aqui, nesse versículo aqui, que está falando aqui, que é no versículo 18, que vai ficar logo atrás aí, para vocês, que eu vou deixar aqui, que fala sobre rebeldia insensata. Agora vocês estão abandonados. Ô Senhor, se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã, a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel, no versículo 18, que está falando. O texto acima nos mostra um velho problema do ser humano, a rebeldia, que sempre existiu desde a entrada do pecado no Jardim do Éden. Ali o homem se rebelou contra a determinação do Criador e vem até os nossos dias. Inclui-se nesta rebeldia os cristãos que, vez ou outra, se rebelam contra o próximo, contra o seu irmão e contra Deus. Acontece, viu gente? Muito, mas muitos mesmo se rebelam contra o próprio irmão e contra Deus. A Bíblia registra a mais aviltante rebeldia contra Deus e seus líderes, Pentateuco. Os cinco primeiros livros bíblicos, Pentateuco, os cinco primeiros livros bíblicos revelam um povo que não sabia ser agradecido a Deus. ouviu seu clamor incessante no Egito. Naquela hora da aflição, né? Aí eles ouviram o clamor do Senhor lá no Egito. Enviou o seu povo a seu serviço, ele enviou Moisés e Moisés libertou o povo da escravidão. conduzido pelo deserto, alimentou com o maná e com carne de codornizes. Saciou a sede com água pura tirada da rocha e ainda assim esse povo o tornou instante que se rebelava e revoltava contra seu libertador. Infelizmente, alguns hoje imitam o comportamento mal do povo, do deserto. Deus nos libertou da escravidão do pecado pelo sacrifício do seu único filho na cruz. Por qualquer motivo ou queixa, queremos nós rebelarmos, afastar. É verdade. e somente após o sofrimento meu neto que está tomando pão e está frio, gente. E após o sofrimento sofrer, voltamos para o Salvador. examinemos e sejamos obedientes ao e não rebeldes. Então, o que o senhor está falando? Para a gente examinar e sermos obedientes e não rebeldes. Porque essa passagem aqui que ele vem falando sobre os cinco primeiros livros da Bíblia é aonde o povo eles desobedeceram a voz do senhor. Eles não quiseram ouvir. Foi aonde ele enviou Moisés para caminhar com aquele povo que ficou 40 anos ali no deserto. E o senhor ajudando, 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 ajudando. Mas, gente, nós, seres humanos, nunca nos damos por satisfeitos. Nada está bom. Por qualquer motivo, nós achamos que é hora de se afastar de Deus é hora de reclamar e de começar a murmuração. Não é? Então, eu venho aqui para falar para você crê no senhor, busque no senhor, medite, leia até aqui a palavra de Deus na espada afiada, a Bíblia sagrada, tá? Essa aqui é que vem trazendo tudo para a gente. Vem trazendo a palavra do senhor que é onde nós devemos obedecer e tão somente crer que o senhor faz maravilhas sobre a terra. O senhor, ele vem nos abençoando. Eu hoje agradeço, estou feliz da vida por ter pessoas que escutam, que crer, certo? Que o senhor ainda faz milagre. Hoje, eu comecei o meu dia, eu não vim aqui para falar de mim, mas eu comecei o meu dia assim. Um irmão aqui do outro lado já levantou colocando um culto. Então, eu estou sempre acompanhando pela plataforma também tem a pregação, tem a palavra do senhor Jesus Cristo. Sabe? Então, a gente nunca deve se afastar. E eu estava ali com ele o tempo todo, eu fiquei do início ao fim, eu fiquei quietinha, primeiro eu orei e agradeci ao senhor e ele já estava ali pregando uma palavra linda, 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 linda. E eu só ouvindo e orando ali quietinha. Inclusive, conta-se na minha comunidade, lá se você quiser ouvir a palavra que ele pregou, está lá. Eu passei a live dele que como a plataforma que nos pede para a gente redirecionar o nosso público, então, nada mais do que justo você tem uma palavra, tem um divertimento, tem entretenimento, tem algo que é bom, você compartilhar. Então, tudo que eu compartilho é algo que é bom. Se não for bom, eu não vou compartilhar, eu nem vou permanecer. E peço que cada um de vocês reflita sobre isso também. Pare e pense o que eu estou vendo, o que eu estou fazendo. Ah, é algo que vai melhorar a minha vida, vai melhorar a vida do meu irmão, vai trazer um benefício, que é algo que vai trazer para a pessoa um direcionamento, uma palavra, sim. Então, continue, continue ali naquela presença, naquela palavra, não se afaste, não, que a palavra de Deus, ela é muito boa, ela é muito boa para ser ouvida. Aí, as pessoas não estão tendo muito, pouco de paciência, né? Eu sei, entretenimento, eles estão achando melhor, está igual, como diz ali, no livro de juízes que eu li, né? De Josué, né? Eu faço um que são juízes com Josué. Estão procurando algo que seja mais, como dizem eles, mais suave, mais suave do que a palavra do Senhor, não tem nada, gente. Mais suave do que a palavra do Senhor, não existe nada para vocês se colocarem na presença dele e acreditar que Deus existe, que Deus está sob controle nosso aqui na terra, tá? De todas as coisas que nós estamos passando, que nós estamos vivendo aqui, o Senhor é o nosso pastor, Ele nos guarda, Ele nos guia, está fazendo maravilhas, Ele está presente em nossas vidas e nós devemos de buscar, nós devemos de clamar e de estar sempre querendo mais, querendo mais desse amor, mais de Deus, buscando no Senhor e obedecendo e sendo obediente, porque não adianta a gente querer, a gente buscar e não obedecer também, porque de nada adiantará, de nada vai valer, será que vai valer a pena? Não, eu te digo, não vai valer a pena se você buscar no Senhor e não fizer a vontade dele. eu estou aqui como Carmela, que está sempre aqui trazendo a palavra do Senhor, antes eu trago no gravado aqui mesmo, depois eu trago no ao vivo, depende da situação e do momento que nós estamos vivendo, se for para ser ao vivo, ela vai ser pregada ao vivo, se for para ser no gravado, ela vai ficar aqui no gravado, mas o importante para mim é que todos sabem o dia, a hora que você vai entrar e vai achar ali aquela palavra, porque a própria plataforma mesmo é quem está divulgando, quem está compartilhando e vocês que já estão acostumados, muitos me perguntam, ah, mas por que você não estava fazendo? Eu estava assim, eu estava fazendo no ao vivo, eu estava fazendo no ao vivo, do ao vivo eu passei aqui para o, aonde eu sempre deixei no gravado, que o meu público, o público que segue aqui esse canal já está acostumado com aquele horário, então ele sabe, é domingo, hoje ela vai entrar mais cedo, às 22 horas a gente já acha ela lá com a estreia, falando sobre o amor de Deus e interagindo com a gente, fazendo amizade as pessoas, uns com os outros, interagindo, fazendo amizade, voltando, buscando, aqueles que estão perdidos, que querem ouvir uma palavra, que querem encontrar esse amor, esse caminho maravilhoso, é aqui, é só na presença do Espírito Santo de Deus, não é em mim, não é em nada, a não ser que seja do Espírito Santo de Deus, é só ele, então vamos buscar, vamos acreditar e vamos nos colocar com muito carinho e com muito amor, porque Deus é tão maravilhoso, ele é único, ele é soberano, então nós temos que crer, somente crer, crer, obedecer e buscar sabendo, olha, tem um Deus que me ama, eu tenho um Deus para me obedecer, eu não vou, eu não vou fazer as coisas da minha maneira, eu não vou fazer as coisas erradas, as coisas tortas, porque eu sei que Deus está vendo, Deus está me observando, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me colocar de joelho, eu vou falar com o Senhor, conte para o Senhor todos aqueles planos que você tem, e não conte para o homem, não conte para o seu amigo, para a sua amiga aqui na terra, conte primeiro para Deus, é Ele quem está no controle de tudo, é só Ele que vai me ajudar, que vai te ajudar, primeiramente, qual é a primeira coisa que a gente busca no Senhor, a nossa saúde, a nossa salvação, eu falo saúde porque primeiro é a salvação, mas as pessoas têm mania de lembrar de Deus só na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do desespero, na hora da aflição, eu não, eu digo, vamos lembrar do Senhor para sermos salvos, isso, para que Ele venha nos salvar, o mundo está a cada dia mais complicado de viver, nunca foi fácil, nunca foi fácil, então, eu não venho aqui para mentir, para dizer para você, ah, mas vai ser diferente, tem gente que comemora, a cada novo nascer de dia, a cada novo nascer do ano, eles vão lá fazer uma comemoração, que esse ano vai ser diferente, não, esse ano quem sabe é o Senhor, e eu não sei se você aí do outro lado já observou, a cada ano as coisas têm vindo com uma mudança, com algo mais que você não conhecia e que eu não conhecia, é muita novidade, é muita informação que vem sendo destinada para nós aqui na Terra, e nós temos que fazer o que? Orar, acreditar no Senhor, que o Senhor ainda continua o mesmo, a palavra dele, tudo na vida passa, diz, aqui no livro também, que tudo na vida passa, mas menos a palavra de Deus, a palavra de Deus ainda é a mesma, tirar o óculos aqui embaixo, a palavra de Deus ainda é a mesma de ontem, de hoje, a que ele sempre deixou aqui para nós, então nós temos que acreditar, confiar, e não adianta você pensar assim, ah, mas, poxa, eu hoje queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas eu não posso, porque está assim, eu estou sem dinheiro, o tempo está ruim, ou porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa, ou porque meu marido não gosta, ou minha esposa não gosta, ou não sei, a gente tem sempre um motivo para alguma coisa, não é? E a gente gosta de criar uma, aquele probleminha, então eu estou aqui para te dizer, quando você pensar assim, pensa assim primeiro, Senhor, eu hoje gostaria que a minha vida fosse assim, 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 mas ponha-se no seu oculto, se coloque de joelho, no seu eu, no seu canto, no seu, você e Deus, e fala para Deus tudo o que você queria que acontecesse na sua vida, peça, Deus é Pai, Deus é amor, você tem liberdade para aclamar, para falar com Ele, aquilo que você quer para a sua vida, e você não está usando desse amor, você não está usando essa fé, você não está fazendo por onde, você muitas vezes está indo na igreja, você está cantando, você está louvando, você está buscando, você está saindo, você está conversando com os irmãos, você não está falando com Deus, você está esquecendo que Jesus, Jesus, você está indo no templo, você é templo, isso aqui é templo, você pode falar com Ele em casa, antes de sair, faça igual eu, peça a Ele, antes de sair de casa e botar meus pés para fora, eu não falo alto, eu não falo para ninguém ouvir, eu falo para Deus, eu peço a Ele, a proteção, a proteção divina, que vem dos Pais, que está lá no céu, sentado no seu trono, e que tem controle sobre tudo e todas as coisas aqui na terra, e que nos mantém vivos e que nos mantém sobre a bênção e a graça dEle, e nós não podemos nos afastar, nós não podemos abandonar, nós não podemos dizer eu não quero mais porque estou cansado, porque não mudou nada, porque está demorando, olha, Cristo ainda faz milagres, Cristo ainda cura, Cristo ainda muda histórias, histórias de vidas, eu, aqui mesmo, tenho uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas que está sempre interagindo comigo quando eu estou na outra lá que eu faço outro tipo de interação aqui com o público, que eu estou interagindo, eu não vou usar o nome nem nada, mas que está lá, que eu vejo que aquela pessoa é um milagre e ela chega e fala de onde ela veio, o que ela era, o que ela fazia, ela é um milagre de Deus, igual ela, existe vários, eu sou um milagre de Deus, você é um milagre, então, pare e pensa nesses milagres, o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, esse Deus que nós servimos, ele é o mesmo, ele continua a fazer milagres, ele continua a derramar bênçãos sobre nós aqui na terra, ele continua com o seu amor e ele está pedindo a cada dia, a cada instante para que nós sejamos fiel, fiel, fiel a mim, é só isso que ele quer, fiel a mim que ele fala é o senhor, não é a mim não, fiel a mim, o senhor está lá com os braços abertos pedindo, seja fiel a mim, venha, que eu estou pronto, a hora que você chegar, ele vai te receber de braços abertos, filho, filha, não importa, é só isso que ele quer de mim, que ele quer de você, uma oração, um louvor, que é uma oração, um louvor é uma oração, você está ali louvando, você está adorando ao senhor, ele quer ser adorado, ele quer ouvir sua voz, ele quer que você exalte, quer que você clame, clame o nome dele, pela casa, pela rua, por onde quer que você ama, que as pessoas sintam a presença dele no ambiente onde você está, porque o ambiente onde você está, se você clamar o nome do senhor, não tem lugar para dois, Deus não, não, aqui na minha casa é um, e é o senhor de Israel, é ele quem reina aqui, não é deuses, é Deus, é Deus, então vocês passem a meditar, a frequentar com mais intensidade a palavra do senhor, ou buscar aqui mesmo, você acha aí, é, vai na minha comunidade, lá tem uma pessoa lá que fez a paz da manhã, hoje à noite tem mais pessoas aí pregando, tem eu aqui falando o amor de Deus, e te peço, ore, clame, chame, busque no senhor, vá para a igreja, procure uma igreja, tenho várias delas abertas agora, vamos orar, vamos adorar a Cristo, eu não estou falando de religião, gente, eu não estou falando de religião, eu quero ser bem enfática aqui no que eu estou falando, tá, ontem tinha uma pessoa que estava me acompanhando, que essa pessoa não é evangélica também, eu não vou citar também o nome, quem acompanhou ontem, quem estava comigo ontem, sabe, mas é o que eu sempre falo aqui, ela ficou desde o início até o final ali ó, ela me perguntou, é uma igreja? eu falei, não, é a palavra do senhor, é a palavra de Deus que está sendo proclamada, aqui agora, é uma oração, sem cessar, o nome oração sem cessar, porque eu estou te convidando que ore, que na sua casa e onde quer que você esteja, que você ora, que você se coloque na presença do santo do santo, do espírito santo de Deus, aí ela entendeu, e não falamos as mesmas línguas, tem aquela passagem lá na bíblia também, aqui na bíblia, onde o senhor, é a bíblia sagrada, tá, bíblia sagrada, tem essa, tem outra, que o senhor repartiu as línguas, então, é uma dessas pessoas que o senhor repartiu também, ela mora, eu falo português, não falo bem, mas falo, né, o português, ela não é brasileira, mas a gente interage, a gente está sempre falando, ela já sabe o horário, talvez hoje ela vai, devido, a gente tem um horário que é meio fuso, também, né, igual eu tenho amigos que vêm do Japão, que vêm de outros cantos, mas a única coisa que nos une, esse elo, que eu acho tão importante, tão interessante, é saber que a gente ama, que a gente adora o único senhor, que é o senhor Deus, que é o senhor Jesus Cristo, então, isso me traz bastante alegria em poder compartilhar com vocês, com todos que estão aqui, você que está tendo a oportunidade, que não está compartilhando, que não está entrando, que não está deixando suas mensagens, que não deixam o versículo, passe a proclamar, passe a deixar o versículo, tire um tempo também, tire um tempo também, você tem aqui, ó, 33 minutos e 33 segundos de oração para você falar, para você poder dizer sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Escritura, sobre o amor de Cristo Jesus, tá, nós temos essa oportunidade, então, nós só somos gratos, gratos ao senhor, sim, é gratidão, se eu tenho uma palavra para mim usar hoje, é gratidão o nome dessa palavra, eu sou grata, grata a essa plataforma, grata ao senhor, por ter esse espaço, por ter essa oportunidade, de poder exaltar o nome dele, de poder me relacionar com pessoas que amam a Cristo Jesus, pessoas que servem o Deus que eu sirvo, isso é tão importante que você não imagina, você não sabe o tamanho, o tamanho da gratidão que eu tenho em poder fazer esse trabalho, de poder vir aqui, que já faz o que, cinco anos que eu faço esse tipo de trabalho, de poder estar falando sobre o amor de Cristo, esse e outros, né, que tem vários trabalhos meus aí, mas esse aqui é o mais importante, que é onde eu venho falar daquele que nos amou primeiro, estou falando de Jesus Cristo, e creio que todos vocês que permanecem é porque amam, adoram, são apaixonados também por ele, e isso só te faz crescer na vida espiritualmente, só, você é um grande, você é um vencedor, sabia que você é um vencedor, você jamais será um perdedor, nada atrapalhar o teu caminho e a tua vida, porque o Senhor Jesus Cristo tudo pode, e ele sabe quem é você e quem eu sou, ele nos conhece e ele nos guarda, então devemos estar sempre buscando, sempre clamando, sempre dizendo o nome dele para todos aqui, bem guardado no coração mesmo, que nós o amamos, que nós já acreditamos e agradecer, 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 agradeça, agradeça, não reclame, só agradeça, só creia e agradeça que o Senhor pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, e quando ele chegar, você será um dos escolhidos, por quê? Porque você pregou, você falou sobre o amor dele, você anunciou a volta dele, você não se calou, não, você anunciou o amor de Cristo, você anunciou a volta do Senhor, olha que lindo, olha que maravilha, que fantástico, fantástico, você poder fazer isso, entre outras coisas que você faz na vida, você ser usado para anunciar a volta do Senhor, gente, é uma emoção muito grande, eu digo de coração, é algo sobrenatural, talvez você não se deu conta disso ainda, né, mas é algo sobrenatural que acontece nessa hora, quando a gente começa a abrir a boca e aclamar, exaltar o Senhor, adorar o Senhor, dizer que só ele é santo, que só ele vem para nos salvar, nos dar a vida eterna, que ele vem nos buscar, e isso, que nós vamos para o reino do céu, o reino do céu, onde é o nosso lugar, de todo aquele que busca, que se arrependa, arrependei-vos, arrependei-vos, que há tempo, há tempo, se não se arrependeu, arrependei-vos, a hora do Senhor não é igual a nossa, é só isso que eu tenho para dizer para vocês, a hora do Senhor não é igual a nossa, o relógio dele não é igual esse aqui não, não, meu irmão, não é igual esse que está cronometando o tempo aí para me falar que não, a hora do Senhor já está feita lá, já está tudo certinho, o Senhor já sabe de tudo, Ele já sabe quem eu sou, quem você é, e o que nós estamos fazendo aqui na Terra, se é para o bem, se é para o mal, se nós estamos espalhando, exalando o amor, é, nós temos que fazer isso, exalar o amor por onde quer que nós passamos nesse momento, o amor em primeiro lugar, como diz lá em 1 Coríntios 13 também, abre lá sua Bíblia e pode ler, desde o 1, do capítulo 13, lá do 1, em diante, que você vai ler lá o que Jesus falou, 1 Coríntios, 1 Coríntios, você vai ler essa passagem lá na Bíblia também, Ele é amor, então nós, quem nós somos? nós não somos nada, nós não somos nada, 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 sem essa presença, sem esse amor, então vamos amar, vamos acreditar, vamos aprender a perdoar, que é muito importante também, o perdão, libera o perdão, quando você libera o perdão, você começa a andar para a frente, você começa a caminhar, a sua vida muda, a partir do momento que você começa a liberar o perdão, essa palavra pode ser pesada, pode ser doída, mas libere o perdão, que há dentro do seu coração, tira toda essa angústia, tira todo esse ódio e libere agora, agora, porque só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só o Senhor salva, e é através do perdão, não é? então, vamos começar a perdoar para sermos perdoados, vamos começar a amar para sermos amados, e acreditar sempre que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é capaz de todas as coisas, que não há outro aqui na terra, no céu, de lugar nenhum, não há outro Deus, se alguém te botou isso na cabeça, tire da cabeça agora, não há outro Deus, o nosso Deus é o autêntico, tá? Você segue a Jesus, que você vai até o Pai, assim como Jesus falou, né, lá para os fariseus, se você não conhece a mim, como que quer conhecer a meu Pai, se você não conhece a mim, você também não conhece o meu Pai, porque o Pai dele é o nosso Senhor, é Deus, aquele que está sentado no trono, amém? Então, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito amor no coração, não só hoje, mas todo o sempre, creia, creia na palavra de Deus, busque e espera, porque ele te guardará, ele te livrará e ele trará e fazerá coisas incríveis para você, para mim e para todos aqueles que o amam e que creem na volta dele que está aqui esperando, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, um beijo grande no seu coração, fique na paz, mas na paz de Deus, tá? Creia, somente creia, assim, eu me despeço, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém. Amém.